Música O projeto que altera a lei que concede regime especial de tributação até dezembro de 2032 foi tema da audiência pública da comissão de tributação desta segunda-feira. A proposta que surgiu após os temporais que atingiram fortemente o município de Petrópolis trata da aplicação do regime especial de tributação para fabricantes de produtos têxteis, de confecções e de aviamentos. O benefício fiscal é estendido ao comércio varejista quando for da mesma empresa e somente poderá ser aplicado sobre a parcela do ICMS do produto devido. 8,5% dos empregos da cidade são gerados pelo setor têxtil e que sofreu muito com as chuvas. Aquela tragédia de fevereiro lá em Petrópolis afetou muito o setor. Então o parlamento está tendo a iniciativa de tentar ajudar a recuperação desse setor que é muito importante para a cidade e nós na Secretaria de Desenvolvimento a gente está tentando sugerir meios de ajudar o setor, mas protegendo a indústria porque não adianta eu ajudar o setor de um lado e abrir uma porta para produtos importados do outro. A gente na Secretaria de Fazenda está conseguindo fazer estudos técnicos que deem subsídios ao poder legislativo para tomar as melhores decisões. São dados fornecidos pelos próprios contribuintes enviados à Secretaria através de declarações digitais. O deputado Luiz Paulo, presidente da Comissão de Tributação, disse que vai enviar um ofício com o resumo das duas audiências para a Comissão de Constituição e Justiça e ao presidente da casa, sugerindo um substitutivo com as emendas. O projeto foi a pauta em primeira discussão, recebeu quatro emendas, nós fizemos duas audiências públicas, um espaçamento de mais de um mês para que desse tempo da Secretaria de Fazenda simular um impacto em duas opções. Nós faremos um relatório para o presidente da CCJ, sintético do que aconteceu nas duas audiências públicas, e mandaremos as sugestões, a sugestão de um substitutivo sobre as quatro emendas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto